Venha de onde vier, chegue de onde enxergar Aquele amor que sonhei, virá que eu sei, é só esperar Venha de onde vier, chegue de onde enxergar Encontrará a Cinderela de beijos mais puros e amor para te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, coração a palmitar Cinderela eu sou, Cinderela E o meu príncipe cantar vai chegar educators Olha more Olha more Olha mais Virgin Chad Vite, divertir Cberta Vite, divertir O amor que sonhei virá que eu sei É só esperar Venha de onde virá Chega de onde chegar Encontrará Cinderela De beijos mais bons pra te dar Cinderela Cinderela Menina moça, coração a palpitar Cinderela é o sol Cinderela Eu não pensei que cantava na chegada Eu não penso que cantava na chegada Eu não penso que cantava na chegada